Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma florzinha de tecido. Eu utilizei o pires, risquei pelo avesso e recortei. Se você gostar do conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E você que já está conosco há mais tempo, muito obrigada pelo apoio. Então, vamos ao passo a passo. Vamos pegar o círculo e pegar este lado aqui, ó, fazer isso, ó, pra cá, traz essa outra pra aqui, e aqui a gente vai fechar. Você também pode fazer de outra maneira. Você já pode também já cortar a tira de tecido e depois dobrar. Então, fica assim, ó. E aqui a gente vai passar um alinhado. 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 Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo Fiquem com Deus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Se inscreva no canal